de abacate picado em um liquidificador em seguida vamos adicionar duas caixas de leite condensado gente se você gosta de receitas fáceis como essa já clique no botão curtir e comenta aqui embaixo eu amo receitas fáceis ah e não esqueça de deixar aí nos comentários abaixo de que cidade que você está nos assistindo eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita em seguida vamos adicionar duas caixas de creme de leite depois adicione o suco de um limão feito isso vamos tapar e deixar liquidificar muito bem com o liquidificador ligado vamos adicionar 18 gramas de gelatina sem sabor já hidratada deixe bater por mais um minuto aqui já está perfeito agora reserve ao lado depois em uma forma vamos adicionar um fio de óleo ou azeite com o auxílio de um pincel nós vamos untar essa forma muito bem agora vamos adicionar toda a nossa mistura aqui dentro agora com o auxílio de um espátula nós vamos espalhar para acertar nossa sobremesa depois vamos levar à geladeira por aproximadamente 3 horas ou até se firmar muito bem e olha gente a nossa sobremesa já está pronta olha que delícia que ficou gente incrível você não vai resistir a essa sobremesa perfeita para o seu final de semana eu tenho certeza que toda a sua família vai amar essa receita agora eu vou decorar nossa sobremesa com alguns pedaços de abacate aqui do lado mas é opcional se você não quiser não precisa agora vamos retirar aquele pedaço e se deliciar com essa maravilha gente eu espero demais que você tenha gostado não esqueça de deixar uma nota para mim de 0 a 10 qual nota que você dá para essa receita agora vou voltar lá para os comentários responder a todos que deixou o nome da sua cidade um beijão para todos um forte abraço e até a próxima receita E aí 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 E aí